Carnes, nosso carro quebrou e agora a gente tá preso aqui no meio do nada. É, Deltinho, bota nada. Não tem nada aqui além de deserto, cactos e grama. A gente tá muito longe da cidade. E agora a gente vai ter que arrumar o nosso carro. Ainda bem que tem um monte de parafernália aqui, ó. Será que não tem como... Ah, tem sangue aqui, credo. Ai, nossa, tem um porquinho morto. O que é isso, Deltinho? Precisa sair daqui logo. Nossa, tem até carnes ali, ó. Tem frango. Deltinho, vamos consertar nosso carro logo. Temos que algumas missões, ó. Encontre todas as partes do carro. Temos que encontrar roda, filtro de óleo, motor, bateria, carburador, ventilador e bancos. É, eu não vou deixar você dirigir mais não. Olha só, você perdeu todas as peças do nosso carro. É, mas dá pra gente poder pegar aqui de alguns outros carros, tirar a roda de um, botar no nosso, sabe? Nossa, carnes, o nosso carro não tem nem banco. Será que não dá pra nós ir sentado assim no chão, não? Não sei, deixa eu ver se tem pelo menos um motor, né? Ah, Deltinho, não tem nada. E agora, carnes, não vai ter que fazer um motor do zero? Ah, eu quero sair logo dessa estrada. Ó, pelo menos tem comida aqui, ó. Tô encontrando bastante comida aqui nos barrios. E olha só, esse tempo aqui tá meio estranho. Olha só essas fumaças aqui, tá vendo? Daqui a pouco vai ter uma tempestade de areia. Vamos logo, que é perigoso vir um tufão. Ah, me dá um pão, me dá um pão. Vamos procurar aqui algumas coisas nesses lixos. Olha, carnes, tem uns negócios aqui de kit médico. Eu vou tentar quebrar pra ver o que que dropa. Será que vai dropar alguma coisa? Eu não sei, parece negócio de hospital. Lembrando que é tudo li... Ih, negócio radioativo. Ah, não, credo. Eu achei que ia ser comida. Aí, deixa eu ver o que que acontece. Ah, tô comendo aqui e não tá acontecendo nada. Ah, eu tô com radiação! Credo, não vou nem relar a mão nisso aqui, então. Ah, Deltinho, eu vou morrer. Agora eu vou morrer, eu vou morrer. Nossa, carnes, tem que ser rápido. Aí, ó, ventania. O que que é isso? Nossa, olha o que eu encontrei. Uma presteleira e tem duas rodas. Uou, será que cabe no nosso carro? Deixa eu ver, ó. Toma uma pra você e eu vou colocar outra. Tomara que cabe, tomara que cabe que eu tomei um negócio de radiação agora, gente. Gente, meu Deus do céu, eu vou morrer. Uou, dá certo. Ficou verde. Já coloquei uma roda. Eu vou colocar desse lado aqui. Aí, agora só falta uma rodinha. E ele na missão completou, ó. Só falta uma roda de três, tá vendo? Ó, carnes, tá. Se a gente não conseguir encontrar a roda, a gente pode tentar desmontar. Será que aqui não tem ferramentas? Ah, eu não sei. Ah, ferramentas, ferramentas. Ó, tem mais um negócio daquele kit médico. Será que vai dropar alguma coisa de útil agora? Opa, carnes, eu encontrei aqui uma chave e mais pão. Eu só encontrei aqui mais coisa radioativa. Toma pra você. Eu não quero comer isso aí, não. Eu não vou ficar passando mais igual a você. Aqui tá vazio. Você tem que largar a mão do seu comilão. Tudo que você vê, você quer colocar na boca. Ah, mas eu queria saber se... Olha, tem um outro negócio aqui também. Ah, eu tô tentando tirar a roda do carro aqui, mas não tá indo. Aí a gente vai ter que encontrar uma roda específica que caiba no nosso carro. Opa, será que esse motor aqui não serve? Ou será que ele tá enferrujado? Deixa eu... Eu acho que ele tá muito enferrujado, carnes. Você quer sair... Você quer sair desse deserto com o motor todo enferrujado? Não é preciso de um motor novo. É, ele tava aqui na chuva, né? Enferrujou tudo. Tá, deixa eu ver. Esse pneu aqui eu acho que é muito grande, pneu de caminhão. Será que a gente consegue quebrar o lixo? Fussar aqui no lixo? Ai, deletinho, olha só esse corpo aqui. Ai, credo, o que que é isso? Eu também não sei. Eu só sei que esse lugar aqui dá muito medo. Tem coisas sobrenaturais acontecendo. Olha! Olha o que eu achei aqui. Nele da fornalha? O que que é isso? Uma panela? Parece uma panela velha. Eu acho que é do motor. Vamos colocar lá no motor. Coloca, coloca. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, eu acho que ainda não dá pra colocar porque não tem o motor instalado ainda. Essa peça nem é do nosso carro, carnes. Joga fora. Não, eu vou guardar aqui porque eu acho que vai servir pro motor sim. Ó, tem uma lixeira aqui atrás. Geralmente deve ter bastante entulho aqui dentro. Deixa eu abrir esse lixeiro. Ih, carlinhos, olha lá. Tem bastante coisa aqui. Cooler. Cooler. Acho que é um negócio de ventilador. Olha lá, ó. Deu missão completa. Olha. Pera aí. Então, esse aqui cabe no nosso carro? Deve cabir, mas eu acho que só tem que ter o motor instalado primeiro também. Ah, verdade. Eu preciso do motor. Então não serviu de nada essa peça. Vou jogar fora. Ai, Delatinho, tá dando trovão aqui. Vai dar tornado. Temos que ser rápido. Vamos tentar encontrar o motor logo. Será que a gente não consegue desmontar desses carros velhos? Tem muito lixo. Será que esses lixos não tem nada? Eu vou tentar desmontar aqui, carlinhos. Eu tô batendo a ferramenta aqui, mas não tá indo. Deixa eu ver no porta-mala. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Opa! Abriu o porta-mala aqui do carro da polícia. Abriu? Nossa, boa. Tô tentando ver aqui uns funil. Carlinhos... Opa! Achei! Achei mais uma roda. Eu achei o carburador. Tem bastante coisa aqui também. Delatinho, olha só como as missões já estão bem pouquinhas. Só falta a roda. A roda, na verdade, nós já temos já, né? Cadê? Falta uma aqui. Ó, na verdade, me dropa aí a chavezinha. Toma. Ó, eu vou pegar aqui a roda, porque falta apenas uma roda, mas... Olha só, Delatinho, eu peguei a roda aqui e já deu completa. Então vamos colocar aqui agora. Já temos todas as rodinhas do nosso carro. Carlinhos... Agora só falta o motor, a bateria e os bancos. Eu tô achando que nós estamos encontrando a espécie errada, porque eu encontrei essa ventoinha, eu encontrei esse carburador, mas não dá pra gente colocar aqui. É porque, primeiramente, precisa do... do motor. Mas aonde que nós encontramos esse motor? Eu já não tô encontrando. Ó, falta o motor, a bateria, porque sem a bateria também o motor não liga. E os bancos pra gente poder andar, né? Tem um cinturo aqui também, nada... Ai, carne, tem um corpo aqui. Ah, Delatinho! Encontrei aqui, ó, encontrei os bancos. Ah, os bancos? Deixa eu ver. Me dá um, me dá um banco, me dá um banco. Toma aqui, toma aqui. Uou, nós já tá cheio de peça, vamos colocar lá no carro. Ai, quase que eu pisei no... 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 no porquinho morto. Mas falta o principal, né, carlinhos? O motor. Ó, já coloquei meu banquinho aqui, porque eu que vou dirigir. Ah, da última vez você dirigiu e olha os dados que você deixou no nosso carro. Tá, vamos tentar pegar o motor de algum carro arregaçado. Esse carro aqui não tem nem motor. Olha, o que eu percebi é que esse carro aqui só tá amassado, mas ele tem roda, ele tem banco. Vamos olhar pra ver se não porta-mala aqui, ó. Ah, esse aqui tem porta-mala, mas não tem nada. Delatinho, começou a chover. Olha essa fumaça aqui. Vamos logo. Vai, me ajuda a achar o motor. Vai ter tempestade de areia. Ah, achei. Achei, carlinhos. Mentira, mentira. Peguei, eu peguei o motor. Tava nesse carro azul. Só falta a bateria agora. Ah, eu não sei onde tá a bateria, eu vou colocar o motor no carro. Cadê as outras peças? Vai logo, vai logo. Coloca aí o motor. Eu coloquei o motor. Agora eu vou colocar aqui o filtro de óleo. Coloquei. Colocar também a ventoinha aqui, ó. Ventilador. Ai, não tô conseguindo colocar. Coloquei, coloquei. Foi, foi certo. O carburador, o carburador agora. Rápido, rápido. Calma, não tô conseguindo. Boa, coloquei o carburador. Tem que colocar primeiro ele. Agora o filtro de óleo. Anda logo, carlinhos. Vai começar a chover, hein. Carburador, só tá faltando a bateria. Vamos tentar ir procurar a bateria antes que fique de noite e comece a dar um tempestade. Não tem nem onde dormir, carlinhos. O tempo aqui não tá muito bonito, não. Tá muito feio esse tempo. Olha isso. Ó, aqui eu não consigo abrir o capô desse carro. Tá muito amassado. Ai, meu Deus. Olha aqui, Deltinho, vai ter tornado. Ai, sai daqui. Corre, carlinhos, corre, corre. Ai, eu pisei num porco morto. E eu pisei na teia de aranha, socorro. Ai, eu vou ter que ajudar você. Quebra, quebra, quebra. Tô conseguindo, tô conseguindo. Ai, vamos procurar logo essa bateria. Será que não tá no lixo? Vem no lixo aqui. Ah, não, tá aqui. Onde? Opa, conseguimos. Nossa, carlinhos. Missão completa. Eu consegui completar a missão e eu ganhei também aqui um posto de gasolina. E eu achei outro motor. Tava aqui dentro. Agora, vamos colocar a bateria daqui. Boa. Agora, vamos abastecer o carrinho e ir embora. Vamos colocar lava. Vamos colocar lava aqui dentro. Toma lava, toma lava, toma lava. Coloca lava aqui pra poder abastecer tudo, abastecer tudo. Mas não vai fazer gasolina usando lava? Isso, tá abastecendo. Olha lá. Boa. Tá vendo aqui. Tá fazendo gasolina. Nossa, carlinhos. Eita, olha só. Tá dando tufão. Ah, meu Deus do céu. Acho que é melhor a gente ir embora daqui logo. Você não acha que é melhor a gente passar a noite aqui não e a gente tentar ir embora amanhã? Não, Deltinho. Eu não quero passar mais nenhum momento aqui. Fecha a porta. Vambora, vambora, carlinhos nesse vento. Pisa fundo, pisa fundo. Tô indo embora, Deltinho. Ah, funcionou. Olha a fumação na preta que tá saindo aqui do nosso carro. Tá, mas pelo menos esse carro vai levar a gente pra cidade. Nossa, ainda bem. Vamos dar um fora desse trovão aqui, desse tufão, esse tornado. Olha, tem uma canção ali na frente. Pera aí, carlinhos. Para, vai com calma. Pera, 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 pera. Vamos parar mais ou menos aqui. Nós já distanciamos do tornado. Você quer entrar lá dentro? Vamos ver o que tem lá. Deixa eu tampar aqui as portas. Fecha as portas, fecha as portas. Tranca o carro pra ninguém roubar. Deltinho, vamos explorar esse prédio logo. Calma, carlinhos. Ô, você quer ir sozinho? Eu vou pegar aqui uma espada no porta-mala. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vi alguma criatura lá dentro. É zumbis. Aqui, pronto. Eu fechei. Fecha o porta-mala. Toma aqui a espada. Ai, meu Deus. Tem zumbis. Tem zumbis lá dentro. Vai, tá pegando fogo. Boa, vou matar eles aqui fora. Eu não, carlinhos. Vamos matar eles logo. Ai, cuidado de acertar eu. Boa, boa, boa. Eita, carlinhos. Parece ser uma construção abandonada. Olha o que tem aqui em cima. Algumas caixas. O que é isso aqui? Tá parecendo caixa de armas. Nossa. Acho que é caixa de munição e de armas. Nossa, que sorte. Olha, eu droppou algumas coisas. Vai quebrando aí que eu vou explorar lá em cima. Olha, eu consegui uma metralhadora. Aí eu caí. Tá tudo quebrado esse prédio. Ah, precisava de uma picaretinha, né? Parece que não tem mais nenhum zumbi aqui, não. Tem mais aqui em cima. Nossa, tem muita munição. A gente deu sorte. Ainda bem que tinha pouco zumbi. Deltinho, eu acho que aquele tornado, ele foi embora. Olha, eu encontrei aqui uma... Encontrei o revólver. Tem uma metralhadora. Eu queria comer aqui a comida. Eu queria outras armas. Aqui, ó. Tem várias caixas de armas, carlinhos. Tem que quebrar aqui, ó. É, só tô pegando munição também. Pega as armas. Pega as armas. Uou, olha a arma que eu consegui. Nossa, consegui uma armona também. Nossa, que legal. Agora sim, vamos ficar vivos. Quero ver alguns zumbis nos enfrentar agora. Tá, eu acho que eu já peguei munição bastante. Deixa essas caixas aí, carlinhos. Vambora. Eu só vou pegar mais uma só. Deixa eu ver o que tem no último andar. Tem mais caixa. É, não tem muita coisa não. Vambora daqui, Deltinho. Olha, dá pra gente ver tudo daqui de cima. Vambora. O tornado tá vindo de novo. Ai, calma que a escada aqui tá quebrada. Tem que descer com cuidado. Ai, eu tô vendo a fumaça lá na frentão. O tornado tá se tornando de novo. Vamos, vamos. Ele tá chegando perto da gente. Corre. Tá escurecendo. Meu Deus do céu, Deltinho. Olha esse tempo. Cuidado. Aí, ó. Vasco, eu bati. Você vai que eu soltar o carro. Tá chovendo também, você viu? Tá, vamos pra frente. Para de dar tiro aí. Eita, olha só ali na frente. Faltam 3 mil metros para a cidade. Mas, ó, a gente chegou em umas casas aqui abandonadas também. Tá, vamos descer. Será que lá dentro tem mais alguma coisa de útil? Calma, vamos com calma, cara. Deve ter zumbi. Deltinho. Tem zumbis lá dentro, só que parece que esses zumbis não são normais, não. Eles estão segurando o item. Olha, tem lá no andar aqui em cima também. Vamos, vamos tentar. Vamos lá, vamos lá. Pera aí, é zumbi segurando o pá. Eu vou abrir a porta. Abre a porta que daí vai regaçar todo mundo. Vai, carnes, entra, entra. Ai, meu Deus. Ai, acabou a bola. Tô conseguindo entrar. Nossa senhora. Regaçamos todo mundo. Aqui em cima também tem? Toma, toma, uou. Tá certo? Eu acho que a gente acabou com todos. E olha, carnes, tem duas camas aqui. A gente pode passar a noite aqui. Você quer passar a noite aqui, Deltinho? Parece ser uma casa tranquila. A gente pode dormir aqui e continuar a nossa viagem amanhã. Tranquila? Só tinha zumbis aqui dentro, né? É, mas a gente acabou de limpar. Não tem mais nada. E tá começando a ficar escuro. Ai, Deltinho, acabou de ficar escuro tudo. E tem mais zumbis vindo. Falei pra você que aqui não era uma boa ideia. Cadê? Onde tá os zumbis? Nossa senhora. Aqui, ó. Acho que agora ela vai ter que ficar nessa casa mesmo. Deixa eu lá fechar as portas. Tá tudo aberto aqui as portas. Vamos dormir logo pra amanhecer. Tem que ver se vai dar pra gente dormir, porque vai ter monstro por perto. Ai, não consigo. Eu vou pegar minha cama, vou dormir lá no teto. Ai, Deltinho, vamos pegar a cama aqui. Vamos pra outro lugar. Ó, aqui eu consegui dormir. Pera aí, deixa eu tentar também. Ai, consegui, consegui. Aê, amanheceu, carnes. Nossa, e tem bicho pegando fogo. Nossa, tem um palhaço, Deltinho. Aonde? Ali na frente, um palhaço, tá vendo? Ai, ai, tá acertando eu. Você que me acertou? Olha lá, o palhaço, eu vou lá, eu vou lá. Eu não gosto de palhaço, Deltinho. Eu vou bater nele, eu vou bater nele, eu vou dar tiro nele. Ai, acabou a munição. Eu vou dar tiro nesse palhaço. Por que que ele tá aqui? Ai, carnes. Olha, palhaço. Matei. Tem um zumbi atrás de você. Ai, querido, esse palhaço fez mó barulhão. Carnes, vamos pegar o carro e vamos sair daqui. Vamos embora, vamos embora. E eu vou dirigir um pouco. Ai, não, Deltinho, você não sabe dirigir. Vai, 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 entra logo. Olha, Carnes, parece que tem uma estufa abandonada aqui. É, mas eu acho que também não tem nada. Vamos embora. Segue em frente, Deltinho. Olha, tem uma placa. Será que ele tá perto da cidade? Não sei, tá falando aqui pra comprar carros novos. Ah, eu não quero carro novo, não. Eu só quero sair daqui. Ó, tem uma outra construção ali na frente. Ai, toda hora isso aí, Carnes. Tomara que não tem mais zumbi. Eu vou parar atrás daquela placa ali, ó. Para, para atrás da placa. Pronto. Deixa eu comer aqui uma comida, que eu tô com pouca vida. Eu também. Ainda bem que a gente tem comida. Ó, fecha as portas do carro, Carnes. Vamos com cuidado. Eita, parece que tem culpa lá dentro. Tá acabando aqui as minhas munição. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, Deltinho. Mas lá pode ser que tenha muita coisa também. Eu não sei, não, Carnes. Esse prédio não tá com cara de nada. Eu vou abrir a porta para isso. Ah, tem um cara aqui, Carnes. O que é isso? Quem é esse cara? Dá tiro nele. Vai, Deltinho. Eu vou fazer o Creeper explodir ali. Vai, Creeper, explode. Explode. Cuidado. Ai, explodiu. Nossa, matou. Matou todo mundo. Trocou bastante item. Tá, mas será que tem mais ela no andar de cima? Ah, eu tô sem bala. Vai na frente. Eu vou socar a espada agora. Tá. Opa, tem um baú, tem um baú. Uh, o que é isso? Nossa, encontrei aqui uma... Uma arma de fogo. Deixa eu ver. Você pegou todos os itens. Eu peguei até um capacetinho. Deixa eu testar essa arma de fogo aqui. Pera aí. Ó, vou testar aqui mais ou menos. Nossa! Olha só chamas. Ai, Deltinho. Vou atacar fogo aqui na estrutura. Não coloca fogo com nós aqui dentro, não. Certo? Boa. Ai, tem mais Creeper. Matei o Creeper pegando fogo. Nossa, que legal essa arma. Boa, Carnes. Desce aí agora. É, mas não tem mais nenhum baúzinho. Acho que é melhor a gente ir embora. Eita, parece que começou a chover. É, vamos embora antes que fique de noite, Deltinho. Eu não quero ficar de noite na chuva. Você pegou todos os itens? Dá um pouco pra mim. Ah, toma o capacetinho, então. Ah, eu tô com a bota. Vou pegar uma bota. Vamos embora, vamos embora. Vou pegar pra dirigir de novo. Olha esse escudão que eu encontrei, Deltinho. Nossa, você falou que tinha pegado pouco o item. Deixa que eu diride. Ah, pera aí. Colocou uma porta ali sem querer. Vem, Deltinho. Ai, meu Deus. Quero uma porta. Você quer destruir nosso carro mesmo, né? Vem, 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 vem. Ai, Carlinhos, a gente tá muito longe da cidade ainda. Olha lá, 2.500 metros. Falta 2.500 metros. Dois quilômetros. Meu Deus do céu. Essa estrada não acaba nunca. Eita, o que é aquilo na frente? Parece uma indústria. Eu acho que eu vou parar aqui pra gente poder esclonar também. Tá tudo abandonado, Carlinhos. Aqui nesse deserto nada funciona. É, mas agora tem escudo e a gente pode invadir lá dentro com mais segurança. Ah, invadir como? Eu tô sem munição. Deixa eu ver se consigo colocar munição na minha arma. Ai, Deltinho, que bicho que é esse? Nossa, tá atacando um palo em nós. Dá tiro. Destruímos um, destruímos um. Eu vou tacar fogo neles. Taca fogo, taca fogo. Ai, eles tão me batendo. Ai, acabou a munição da minha arma. Tem mais, tem mais? Deltinho. Eu acabei tacando fogo em bastante lugar, tem uma arma ali. Era a minha munição que eu dropei sem querer. Ai, tá pegando fogo e a gente precisa sair daqui logo. Eita, tem uma serra elétrica aqui, Carlinhos. Tá, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Não parece que tem mais bala aqui, não. Vambora, vambora daqui então. Corre, corre, corre. Meu Deus, esse lugar aqui foi muito sinistro. É, essa criatura, ela dava muito dano. Falta dois mil metros. A gente tá perto da cidade. Deltinho, tem um tornado na nossa frente. Vai logo, Carlinhos, vai pelo lado. Eu vou ter que desviar aqui. Ai, o tornado tá querendo puxar o carro. Nossa, e o carro não anda muito bem na areia. Ai, pera que eu vou ter que subir aqui. Meu Deus, o tornado tá puxando o carro. Você vai destruir nosso carro, Carlinhos. A gente vai ficar sem carro. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Olha o tamanho desse tornado, galera. Meu Deus, deixa eu sair daqui do carro que eu quero ver um pouquinho esse tornado. Nossa, o tornado tá me puxando. Ai, Carlinhos, você tá me puxando também. Olha isso. Como é que você saiu do carro? Vamos voltar, Carlinhos. Ai, eu achei que tava seguro. Volta pro carro, volta pro carro. Ai, eu não tô conseguindo. O tornado tá muito forte. Vai sair, vai sair, Carlinhos. Vai sair, não, Carlinhos. Não, a gente liguei junto. Ai, eu tô conseguindo, tô conseguindo. Entra, entra, entra. Entra aí, entra aí. Pera, eu vou tentar entrar também. Ai, consegui. Vamos dar o pé daqui, vamos dar o pé daqui. Ai, conseguimos passar esse tornado. Nossa, ele é muito forte. Meu Deus. Tá, agora a gente vai... Ó, pera aí, tem um pão de gasolina. Nossa, boa. Será que tá abandonado? Acho que deve tá abandonado. Vamos lá ver. Aí, beleza. O tornado não consegue puxar mais a gente. Pera, Dardinho. Não vai ser nada, não. Eu tô com... Eu tô armado aqui. Eu tô com a minha motocicleta também. Tem algum bicho aqui? Eita, tá tudo quebrado, o escalo. Tá sem roda também. Tá, parece que tá vazio. Parece que tá... Ai, tem um esqueleto. Tem um esqueletinho. Pera aí, Dardinho. Ai, você colocou fogo em mim. Matei o esqueleto, matei o esqueleto. Aqui foi tudo saqueada. Não tem nada. Eu acho que a gente precisa ir embora, porque a gente tá perto da cidade. Ai, meu Deus do céu. Ficou de noite, Dardinho. Vambora logo. Ai, tem muitas criaturas. Nossa, não tanto. Corre. Pera a taba, Carnilhos. Tá, conseguimos. Conseguimos. Olha o tanto de mob que a gente deixou pra trás. De noite é muito perigoso. A gente precisava achar um lugar pra morar. E pra ficar à noite, pelo menos. Olha o tanto de bicho na estrada. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o farol. Liga, Carnilhos. Senão vai nascer muito monstro. Ai, tem uma criatura feia ali. Ai, meu Deus do céu, homem da motosserra até de nós. Corre, Carnilhos, corre. Ele corre muito rápido. Ai, ele corre muito rápido. Pena a taba. Ai, tropeleu o Enderman. Meu Deus, Dardinho. Despisto o homem da motosserra. Ele tá ficando pra trás. Meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Ele tá seguindo nós ainda, Carnilhos. Vai logo. Tem um hospital. O que que é isso? Carnilhos, homem da motosserra, tá atrás de nós. Tem muito mob. Não dá pra nós parar aqui agora. Falta 500 metros. Vamos parar aqui. É a delegacia, Dardinho. Vamos entrar dentro da delegacia. Rápido. Eu não queria entrar aqui, não. Fecha, fecha, fecha. Ai, meu Deus. O homem da motosserra tá aqui. Ele tá aqui, Dardinho. Pera aí, eu também tenho uma motosserra, Carnilhos. Quebra aqui, ó. E eu vou dar tiro nele. Ah, ele deu a volta. Cadê ele, cadê ele? Dardinho, né? Tá encurralado, né? Tá encurralado. Ai, Carnilhos. Eu falei pra você que não ia ser uma boa ideia entrar aqui dentro. Eu tenho mais munição aqui. O homem da motosserra tá aqui. Deixa eu tentar atacar a motosserra nele. Ai, tem uma mulher aqui, ó. Boa, boa. Vem. Aê. Nossa, eu despedacei ele. Boa, Dardinho. Aqui ainda bem que é a delegacia e não tem zumbis. Vamos ter que passar a noite aqui. E eu vou dormir no banheiro. Vem aqui, Carnilhos. Boa. Ah, vamos ficar aqui. Não trouxe a cama. Dá licença aí. Eu quero ficar no chuteiro aqui. Eu quero tomar banho. Boa, tá escutando esse barulho? Tem zumbi morrendo. Será que tá ficando de dia? Olha, já amanheceu. Boa. Estou morrendo, estou morrendo. Corre, corre. Vai pro carro. Vem, vem, vem. Vai ter um esqueleto. Amém do céu. Vai aparecer o teu homem da botão do céu também. Vai, Dardinho. O que é esse cara ali? Carnilhos é o Jason. Aê. Conseguimos despistar. Conseguimos despistar eles. Uou, Carnilhos. Eu acho que a gente tá chegando na cidade. Não tem nada abandonado. Conseguimos, Dardinho. Conseguimos. Tu tá vendo a igreja? Vai perto da igreja. Tô indo, tô indo. Olha, tem um lixão aqui. Lixão é normal, né? Lixão não tem ninguém. Olha, a gente realmente tá na cidade. Olha as casinhas ali. Dardinho, eu vou estacionar. Uhul, chegamos. Carnilhos, deu certo. E a gente conseguiu sair daquele deserto. Nossa, Dardinho. Eu nunca mais quero passar por isso. Foi tornado zumbiste até o homem da motosserra. Pois é, Carnilhos. Mas agora a gente conseguiu. E se você chegou até o final, deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.